Porque o meu sonho de princesa da Disney era conhecer a Lorena Molina, porque ela fazia unha formada de borboleta. Mentira! Aham. Aí eu fui pra feira e na época eu tinha acabado de descobrir que eu tava com câncer no intestino delgado. E aí eu cheguei... Quantos anos, Mirella? Mais ou menos. Tinha 21. Novíssima. Aí eu vim pra feira, conheci a Lorena Molina, e ela olhou pra minha cara com aquele sotaque todo enrolado dela, porque ela é colombiana, ela tava toda enrolada, e ela falou assim, eu não sei o que você tem, mas você ainda vai me dar muito orgulho. Eu falei, da onde essa mulher vai? Tirou o que eu vou dar orgulho pra ela. O meu capim pela raiz, né, gata? Eu não tô entendendo. E aí ela olhou isso pra mim, ela repetiu isso umas duas vezes. E eu fiquei com aquilo dentro de mim, tipo, eu vou dar orgulho pra ela, mas por que eu vou dar orgulho pra ela? Ela não me conhece, ela sabe da onde que eu vim, pra onde que eu vou, não sabe nada. E aí eu vivendo todo esse caos do câncer, aí eu ia pro hospital quase todos os dias, minha vida tava um inferno. Imagina. E aí eu já tinha assumido o cargo de chefia de conciliação no Tribunal de Justiça da Vara de Família. Nossa. E eu estagiava por matéria obrigatória de uma medicina legal no DML. Caraca! E aí eu achava o máximo, porque eu queria ser delegada, né? Tá tudo dentro. Então eu tava ali, assistia a autópsia, eu ficava ali sedenta pra aquele negócio. Só que aí depois eles me trocaram, me relocaram dentro do DML, e eles me colocaram pra fazer reconhecimento cadavérico. E aí eu tive um choque emocional. Reconhecimento cadavérico? Eu abria a porta e trazia o familiar pra ver o morto na gaveta. Tem que ter uma estrutura emocional fora do padrão. E aí imagina, de manhã eu lutava pela família de alguém. E de noite eu abria uma gaveta e entregava alguém morto. E aí aquilo na minha cabeça... E você tratando câncer? E aí aquilo começou a dar um embate muito forte. E aí eu comecei a ter crises e crises e crises de ansiedade. E eu comecei a tentar o suicídio por várias vezes. E aí eu descobri uma traição desse ex cagado. E aí eu falei, cara, eu não quero mais viver. Eu não sei o que é o meu propósito. E aí eu sentava todos os dias no parapeito da janela do meu quarto. E tentava pular da janela. Que andar que você morava? No quarto andar. Quarto alto. E aí atrás da casa da minha mãe tem um escritório de contabilidade. E todo mundo via eu sentando todos os dias no parapeito na hora do almoço. E aí as pessoas olhavam aquela cena, tipo, doida, né? Estava ali sentada. E aí teve um belo dia que esse mar de gente que estava ali e ficava parada olhando, eu sentando no parapeito, começou a gritar, pula, 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 pula. E aí eu já tinha muita força pra pular de cabeça. E eu ouvia claramente o inimigo falando, pula de cabeça. Se você pular de pé, você só vai quebrar a perna. Pula de cabeça. E aí alguém naquele bolo correu no meu prédio e falou, a menina do quarto andar vai pular. E aí meus porteiros sabiam tudo que eu estava passando. Aí um porteiro subiu no meu prédio, na minha casa, né? Arrumbou a porta e puxou pelo meu casaco, assim, e falou, você tá ficando doida? Você vai acabar com a sua vida? E quem fica que sofre pelo seu egoísmo? Não faz isso. Você é nova, bonita. Você vai viver. Não faz isso. Entenda qual é o seu propósito. Quando ele falou, entenda qual é o seu propósito, eu falei, eu vou pedir exoneração. Eu vou sair do tribunal. Caraca, Mirela. E aí ele falou, não, Mirela, não falei isso. Eu falei, não, mas eu vou fazer. Eu vou sair do tribunal. E aí eu fui pedir exoneração. Não avisei meu pai, não avisei meu padrinho, não avisei ninguém. Simplesmente decidi e tchau. Aí meu pai falou, por que você não foi trabalhar? Eu falei, você não viu o diário oficial? Aí meu pai, oi? Eu falei, eu pedi exoneração. Aí meu pai, você tá ficando doida. Você tinha 21. Aí ele, você tá ficando doida, babando. Eu não criei minha filha pra limpar canto de unha dos outros. Eu não criei minha filha pra ser um cantinho. Eu não criei minha filha pra isso. Aqui, esse é o espaço da manicure, né? Cantinho do salão, espacinho. É, a pobre coitada analfabeta que não teve oportunidade de estudar. E aí ele falou, eu não criei minha filha pra isso. Aí meu pai foi no meu padrinho e falou, me faz a Mirela mudar de ideia. Eu falei, cara, eu tenho 21 anos. Se eu errar hoje, o erro é meu. Eu ainda tenho tempo de acertar. Imagina eu ficar com esse sentimento frustrado que eu quero fazer alguma coisa e eu não vou conseguir porque vocês não deixam viver. Deixa eu viver. Porque eu já tava passando por muita coisa. Aí eu pedi exoneração, comecei atendendo a casa da minha mãe. No prédio que você morava. E a minha agenda luta. Então você já era boa, né Mirela? Desculpa, você já fazia um trabalho legal. E era alongamento. Era alongamento. Já era alongamento. Aí eu fiz curso na Cútil, que na época era o Estarneio. Aí eu entendia onde tava o erro, né? Que descolava e tal. Aí eu aprendi a colocar a cola de verdade. Aí eu fui entender a estrutura de curvatura C, que eu nunca nem tinha ouvido falar. Aí eu fui entendendo algumas coisas e aí meu nome explodiu. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto